Fala galerinha aloprada da figurinha, aqui é o canal Figurinhos e Coleções Brasil, o canal do colecionador Raiz, o verdadeiro colecionador Eu vou abrir 5 pacotinhos pra comemorar o clássico mundial Corinthians e Juventude E vambora, vambora, olha a hora, vambora, 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 vamos ver quem vai ganhar aqui E vamos lá pra vocês, vamos abrir 5 pacotinhos aqui Vamos lá, ó rapaz, olha o que saiu aqui já, o emblema do Internacional Aqui galera, vamos ver o que vai dar, Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino Aqui uns jogadores da Série B e um jogador da Chapecoense E vamos lá, vamos ver esses 5 pacotinhos, o que vai dar essa partida E Juventude 1, Coringão 0 Aqui pra vocês agora, Thiago Heleno Mais algumas figurinhas Série B e um jogador do Ceará No momento o Juventude vai vencer na partida por 1 a 0 Aqui uns jogadores do Guarani Aqui um mascote Um jogador do RB Bragantino Jogadores da Série B e Série B também E no momento o Juventude vai vencendo por 1 a 0 Aqui um jogador do Atlético Goianiense Série B Série B Um jogador do Santos E aqui mais jogadores da Série B No rumo negro da Bahia Vamos embora Aqui o símbolo do Framengo Um jogador do Farmeira Jogadores da Série B Mais jogadores da Série B E finalizando aqui Um jogador do Sport, galera Então a partida terminou nesse momento Juventude 1, Corinthians 0 Nesse clássico mundial do futebol Então aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil O canal do colecionador Raiz O verdadeiro colecionador Abri 5 pacotinhos, galera E aquele abraço forte